Salve, salve galera, vamos falar aqui um pouco do São Paulo, tricolor paulista, hoje eu vim falar de futebol, mas não sei porque ficam criticando o André Anderson, só porque ele é pastor de igreja, não cabe muito não te falar essas coisas, porque deixa o cara seguir o que que ele quiser, mas ele vai com certeza ajudar o São Paulo, com certeza fazer, jogar bem, isso a torcida espera, né, e vamos ver o que que pode acontecer, né, o São Paulo precisa conseguir uma boa vitória, conseguir vencer também e tentar ter uma ótima vitória que precisa, que precisa e muito, e o São Paulo é o time que tem mais falhas em defesa, né, precisa corrigir isso, né, e também, né, vai ter um clássico contra o Santos, né, Santos, né, não vai ser nada fácil, Santos melhorou, né, só pra, o jogo vai ser amanhã, né, aí no horário de Brasília, né, aí no horário do Brasil, né, Santos e São Paulo, lá na Vila Belmiro, né, vamos ver o que que pode acontecer, né, bom, e depois, né, vai ter mais outro jogo difícil, que já, o jogo contra as bolambas, né, né, vai ser no Maracanambo, então, não vai ser nada fácil, né, não vai ser nada fácil pro São Paulo, então, é preciso conseguir, né, pelo menos, empatar com o Santos, né, empatar com o Flamengo no Maracanambo, já tá bom, aí São Paulo é obrigação ganhar no Morumbi, né, com essas, essas bolpas, tá, é, tá, é obrigação ganhar no Flamengo no Morumbi, tá, é isso, né, é isso, é, mas vamos falar aqui o, o, do jogo de amanhã, né, o São Paulo, que, vai tentar, né, só vai conseguir ultrapassar o Santos se conseguir a vitória, né, se conseguir o empate não passa, se perder também não passa, então, é preciso ver aí, o que que o São Paulo pode fazer, né, pode, se vai conseguir, é, a, a vitória ou não, né, e, é, é, é preciso, né, vamos ver se o Rogério Senni vai colocar, né, aí, né, vamos ver se o Rogério Senni vai colocar aí, né, vamos ver se, qual, o Rogério Senni vai colocar, qual, quais dos jogadores, né, porque o filhinho dele, eu sou feliz deles, né, ele nunca deixa de colocar, né, né, seja no começo do primeiro tempo ou, né, no meio do segundo tempo também, né, né, é isso, é o que acontece no São Paulo, né, mas vamos ver o que que pode acontecer, né, é, espero que São Paulo consiga fazer uma ótima partida e segura mais, né, e consiga vencer aí, né, para tentar mais e mais vitórias, né, e também o São Paulo tem, vai ter dinheiro aí, né, sobre, por causa da venda do Casimiro lá do time europeu, né, e também do, 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 do Antony também, né, aí vai, é, muitas, muitas gramas, né, muita grana pro, pro São Paulo, né, aí vai muita grana pro São Paulo, né, e vamos ver, né, se o São Paulo vai, o que pode fazer aí, pra conseguir, aqui, e título também é bom, né, o São Paulo já tá ganhando, por ter passado na semifinal, né, da Copa do Brasil, já ganhando dinheiro, agora com essas vendas aí, né, é, é, vai ganhar mais dinheiro ainda, né, mas o Casimiro, se eu faz tempo do São Paulo, né, e o Antony faz um tempinho também, mas o São Paulo tá conseguindo ganhar um dinheiro aí, pra, é, pra, né, caso, precisa de mais contratos aí, né, né, e isso é muito bom, e, mano, pagar também os jogadores, né, salários dos jogadores direitos, né, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, né, né, comenta aí embaixo, o que vocês acham, né, comenta aí embaixo, é, deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, né, aperta o sininho de notificações, tá, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, deixa o like também, tá, que é muito importante o like aqui no canal, tá bom, e espero que vocês gostem, tá, galera, qualquer coisa, vem com mais vídeos aí, ou, mais vídeos falando sobre o tricolor paulista, tá bom, galera, tá bom, valeu, boa noite aí, pra vocês, que estão aí no Brasil, valeu, até a próxima, e, qualquer coisa, eu volto com muito mais vídeos pra vocês, valeu, valeu, até a próxima, tchau, tchau, até mais.